Música Os gemidos e palavras não podem explicar E se levam para a minha intercessão Sobre os meus joelhos, em meio a circulações Ele ouve os gemidos no meu coração Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Se sentir a Tua presença, meu Deus Sou eterno dependente Ser uma tão carente Eu estou de novo aqui E quero Teu poder Ainda que Pra Te servir Jesus, eu tenho a que chorar Te servirei Porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem falar Logo às lágrimas Teus olhos Vem poder Como se não Que a Tua está Neste lugar Glória a Deus Vamos nos f Cook Oh Jesus, eu te confesso Que não dá pra viver Sem sentir a minha presença, meu ser Sou eterno independente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o teu poder Ainda que eu te servirei, Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sobretudo se revelar do que errar Eu dou a fé, por mim a fé que não posso te revelar Como a sátima, se eu dou o meu olhar Como se não quer colocar neste lugar Falei também Para te servir, Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sobretudo se revelar do que errar Eu dou a fé, por mim a fé que não consigo nem falar Logo a sátima, se eu dou o meu olhar Eu dou a fé, por mim a fé, por mim a fé, por mim a fé, por mim a fé Eu dou a fé, por mim a fé Eu dou a fé, por mim a fé Eu dou a fé, por mim a fé